A gente como puxar a nossa rotininha de padrão de todo dia Hoje vamos ter uma conversinha com a nossa amiga Saori, né? Depois de muito tempo Tá bom a tela, tropa? Tudo certo? Você é louco, menor? Quanto tempo? Não sei mais nem se eu sei jogar RP, papo reto Será que eu ainda sei, tropa? Tem um fuzil aqui, celular... Ué, meus bagulho não quebrou não? Ué? Ih, caraca! Quebrou tudo! Também reunião com ele é legal, evitando treta Do nada malvazia, bagunça Cara fitando Speed passando Que carro é esse, tropa? Lamborghini Sian? Uou... Ei... Fala como é? Acho que tem esse carrão aqui, meu amigo, meu consagrado Seu? Seu? É seu? Nada Não? Deixa a polícia sair de perto aqui pra mim ver se esse veículo está aberto Uou... De quem é? Né? Teu não? Não, não... Queria dar um rolê, curti pra caramba Bonito, hein? Carrão Top de linha Cara, deu mole aí, né? Lá embora Cara, deu mole, né? Fala pra reto Tomar um tiro, tropa, quer ver? Morri Ah! Ligou Que isso? Beleza Furei o pneu Uou, calma aí, calma aí, calma aí Que? Calma aí Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Vocês estão de sacanagem? É de vocês o carro? Não Não vou dizer não Corre, rapá Ah, não Furei o pneu do carro, tropa Estava esperando, mano Porque eu peguei o bagulho e foi isso Como é? Como é, amigo Tropa, vou tentar uma fuga inédita aqui, mano Pode ser que dê ruim, chat Ahem, 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 ahem Cara o carro é muito ruim Hoje não é o seu dia Dia não Eu vou mais feliz Pronto, aqui ninguém me pega filho, é isso, dei fogo ué Num lugar que ninguém me pega Iniciei o cachorro mordeu, já era Vou abaixar minha cabeça aqui dentro do carro Meu Deus Tá vendo? O carro tá mandado Iniciei o cachorro mordeu, já era Não Não, aí ele trolou Aí ele trolou Não tinha do porquê bater Complicado, hein, com o pneu Alô Bom dia Ô, vocês tá ligado que eu só peguei ali na resinha, né? Era só pra ver se o carro era bom mesmo Eu posso ir lá devolver É só reparar aqui e botar uns pneus Que a gente fica tudo certo, entendeu? Eu não achei o dono, pô Eu ia procurar quem era o dono do carro Por isso que eu peguei Ah, se não tem dono é você o dono, então Não, não Vocês vieram, tipo assim Pra cima de mim eu fiquei com medo, pô Tá entendendo? Essa é boa, hein, irmão Não, mas é sério, é sério Aí, tipo assim O que dá pra gente fazer? Chamar o mecânico eu devolvo lá onde eu achei, entendeu? Você devolve? Eu devolvo, eu prometo Eu tô pela resinha, eu tô pelo Geras Eu tô só pelo entretenimento Vai, chama o mecânico aí Opa, obrigado, muito obrigado, hein E se eu te falar que eu tô sem celular Você não quer me dar um celularzinho aqui, não? Ah, pronto, hein Você pode chamar Eu não preciso nem levar o carro Você vai no P1, eu desço lá no P2 e boa Tá ligado? Pra não ter risco de vocês dizer Ah, você vai roubar o carro Não vou fazer isso Pô, vocês estão de boa, hein, galera Houve uma mudança Nesses dias que eu não tava por aqui Como é que tá as coisas? Vocês estão bem? Você quer que eu prefere do outro jeito? Não, desse jeito tá ótimo Tá maravilhoso Tá, não tô entendendo o que é que estão falando aí Não, desse jeito tá bom Desse jeito tá bom Não, tá bom Vou deixar, vamos deixar o carro lá Vou até pro P2 aqui Pra não ter risco de eu roubar Vocês dizer que eu vou roubar o carro Ficar aqui no P2, ó Vocês mesmo podem ir lá Mano, eu só olhei o carro Não tô nem zoando Tipo, eu só queria ver Porque é um carro que eu nunca vi na cidade, tá ligado? Eu achei bonito Falei, putz, deixa eu ver aqui Se tem alguém que é dono Alguma coisa assim, né? O bom é que você sabe Que não serve pra tu, não Porque subiu, ele em cima Já agarrou Foi mal É porque eu tava testando uma fuga Entendeu? Não era a intenção agarrar aqui Deixa ele aí Vai lá pra praça Eu posso deixar ele aqui Lá pra praça? Pior que eu não tô conseguindo descer Porque a porta tá quebrada Ui, que que é isso? Oxi Desce do carro e vem comigo Foi mal, mulher Ai, me lasquei Foi mal, desculpa Desce do carro Eu não consigo descer Nem zoando Não tô nem zoando Vai pro seu um Vai pro seu um Nossa, que vazinha boa Qual é o seu nome, mozinha? O que aconteceu aqui, gente? Pra eu entrar? Pra eu entrar? Entra aqui no meu carro Ai, meu Deus Nossa, que vazinha Delícia Ah, eu vou querer ser sequestrado mesmo Qual é o seu nome? Não vou morrer aqui não, né? Eu não tenho Eu rolei meio aleatório, né, galera Roubamos um carro Polícia veio atrás Ia ser presa A galera me salvou Gostei Foi bom Boa Amassa, menina Do P1 Pode me levar ali pra comprar um celular Que eu tô sem celular e sem rádio Não De boa Suave, no seu tempo Tranquilo No seu tempo Tô bem tranquilo Vai bater na pele Nossa Senhora Cachorro, pegou ela? Oi Oi Tudo bem? Uhum Bateu aqui na parede? Você tá parada? Não, eu tô andando Ah, você tá andando Tá Não, continua Segue teu rumo Tá Beleza Manda ela fechar o Chrome O cara já foi Tá andando ainda? Ah Vou pegar o carro e vou meter macha Quebrou o carro Quebrou o carro O carro bugou Não Tá andando, rapá Pô, me salvaram, eu acho, né Eu me salvei? Não sei Obrigado Obrigado Né De alguma forma eu dei fuga Não é mesmo? É isso que importa Foi todo grosso aqui Papai, é de salão Tá tendo treta ali Eu não tô nem sabendo O que tá acontecendo Calma aí Pegar um celular Um rádio aqui Trabalho Precisa ser rápido aqui Que eu não tenho nem celular Nem rádio Ai, vou morrer Isso aqui é bop, né Se eu não tiver um celular Um rádio Eu não tenho nem comunicação Apenas o finished Que eu não tenho Ahn Como será que isso me der? É isso? Eu vou mostrar um copo para vocês Estava meio baixo, mas está suave agora Por que eu não entro no rádio? Frequência privada 312 Sai louco, não estou nem no rádio da família O cara está me chamando Então meu reuniões tem que estar perto Caraca, 7km Tem que estar acertado? Pode ter Vai lá e pega a Lambo Como é que eu vou pegar a Lambo, tropa? Se a Lambo está capotada Não sei nem se esse carro está aqui Não sei se era para acontecer o que aconteceu Mas a gente saiu bem, não é o que importa Posso dar uma passadinha aqui de quecas Está lá, está arrebentado Posso tentar Chamar Chamar o MEC Está ligado, tropa? E fazer essa função E fazer essa função Tinha um MEC aqui na praça É bom É bom que eu já até saio desse carro Tá ligado? Se os caras Se os caras quiserem vir atrás de mim Não tem risco de ninguém querer me pegar Manja? Ali um mecânico, não é não? Não Aí, aí, aí Alguém tem kit pneu aí, mano? Kit pneu, tem Kit, kit, tem Entra, 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 entra Vem, 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 vem E é se eu comprar CTG com a prova na hora ou demora? Na hora, na hora, na hora Vem, 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 vem Vamo que essa... Vem, vem Tem pneu, tem pneu Tenho, tenho tudo, tenho tudo Na verdade pneu, o negócio que é aí Tá, eu tenho, eu tenho pneu Nossa Nossa Tu tem pneu ou eu tenho chave? Calma aí, calma aí, calma aí Aquela outra ali acho que é dos caras Hum, eles estão indo lá Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, que eu acho que eles vão ficar fitando ali Eu vou pegar o que? Carro? Calma, calma Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Oxi Que que é isso, cara? Tão fazendo teste pra polícia, mano? Praga essa Ué? Me chamou da... Ahem Não, não, não Tô não falando, não Tô aqui na pista Precisa de alguma coisa? Ele ficou na... Hummm Mano, a polícia ainda tá aqui em cima, velho Nossa, e não dá pra pegar o carro ali onde está a tropa Ah não, dá sim Desce e repara aquele carro Vai, rápido Pega aqui, eu tenho um pneu, ó Posso? Ó, e agora a polícia vai vir aqui, ó O que me falta Passei dois aí Mas só repara e tira daqui, tá ligado? Pera ali dentro do carro Nossa Por que isso aqui tá assim Deixa aí no P1 Deixa aí no P1 Vamos entrar Vai no P2 Depois a gente Bota Vai Bota aí Esse carro não é teu Se eu usei Não Não é meu Nem esse Nem ele Nem nada 5A Tá ligado que eu vivo Uma vida de adrenalinas Colocou Vou colocar outro aqui atrás Mas você não tem mais nenhum Só tem esses dois Não Nem adiantava botar agora Mas tá só Bota aí Pelo menos é dois Entra 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 Mano Deixa eu dar uma olhada Se quiser Barulho de sirene Do nada Deixa eu te colocar aqui no tablet Ah vê se você consegue Agora o novo tablet O novo tablet é tablet E o perquê Suave Me coloca aí Vê se consegue Não tem pneu Em nenhum carro Nem nada Pior que não Tá suave Então vamos lá nessa reunião Tá tiga Te mandei Aceitei Te mandei Aceitei já Mas brota lá Lá já bota esse pneu aí O que tiver pra botar Ah eu já acertei Que carro é esse? Esse carro aqui é novo? É um Lamborghini É um Lamborghini Agora que Parece uma Cian Eu nunca vi esse carro Aqui nem na vida Tá ligado? É então Doideira tá Diferente Esse carro é novo Tropa da Lamborghini O carro é esse Muito louco tá Mas não sei Parece uma Lamborghini Cian Só que Nova Talvez Diferente Parece um Zentorno Também tá ligado? Revoelto Mas é nova né Porque eu nunca vi Esse carro aqui não Diferentona Monstra pra caramba Já é nosso carro De usar hoje Filho Bota uma pinturinha Nela Uma corzinha Pra Negocinho Quente Pra ficar no esquema 8 a 10 milhões Apenas Onde você tá indo É reunião? Oi? Onde você É reunião? É na reunião Aham Se eu O que a reunião É na Pedreira? Então Pelo visto é Acho que é Lá no meio não Ah então Provavelmente Nossa Meu Deus Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Desculpa Foi mal Foi mal Foi mal Mano Mano O cara Amassou Strike Isada É isso Raposada Chegamos hein Mano Podia ser Dun Nem pra pegar um pouquinho Mas pra direita O bonitão Você que chegou agora Pode meter o pé Já tem gente suficiente Aqui de vocês Caraca Os dois Que isso Vocês tem um pneu aí? Tem dois pneus? Você vai lá? Tá bom Por favor Não pode sair dois não? Não, vocês dois Os que vierem atropelar Foi mal Caraca, eu conheço você Coinha Vou botar o pneu Caraca, expulsaram nós E a mulher do Marcola? Vai ficar ali? É a mulher do Marcola? Você falou que expulsaram nós da reunião Eu vou matar a Petrícia Dali de cima, não estou nem zoando Passar kit aqui Passar um kit O papo é reto Agora eu vou pegar Porque eu não tenho uma arma Vou passar um aqui também Tá, demorou Trabalharemos com Duas dinâmicas Duas dinâmicas Uma Caraca, chovendo Não, não estou gostando desse clima não Você está gostando desse clima aí? Não Olha Olha Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ui, que perigo Então vou Mataram, mataram Resolvido Eu peço que No máximo Em 20 minutos Esses 5 melhores atiradores de cada família Uai, então eu tenho que ir Estejam No galpão A frente do aeroporto do Trump Entendido? Quantas pessoas? Mandado não Que eu não fui embora, rapá Olha eu aqui Estou só ouvindo aqui Tchau Agora eu vou embora Cadê a mulher do Marcola que está aí? Ei, mulher do Marcola Cadê o Bolinha? A Bolinha está aí? A Bolinha está aqui Olha o atropelando o cara aí Palestino, palestino Ei, ei É o Boni? E aí, Boni? Ih, cheguei estourando todo mundo Lá é ele Vou lá, viu? Tchau, Marcola Tchau Aí é foda, mano Tá na dúvida, amigão? Nós precisamos pegar cinco pessoas Melhor de tiro E levar lá no pé Ué, o Gugu estava na reunião E não prestou atenção? Esse cara está chapado Tá usando droga Ou está pensando muito na Duda, rapaz? Eu fui ali dar uma... Tá ligado? Vai dar uma tabela E a gente não quer que a gente não vá Olha uma xeroqui Ih, não é xeroqui não Parece uma comanda Me expulsou, né? Da reunião, né, Petrícia? Só porque eu não te levei para a Venue, né? Pois é Próxima viagem, já sabe Já sabe, né? Isso mesmo Isso mesmo Tô, tô Nossa, mas esse carro é muito rápido, velho Pelo amor de Deus Já, já entrei, já Brabo demais Vocês estão lá na quadra? Onde vocês estão, ô Olha elas Eles devem estar aqui Isso Só espera aí, rapaz Pô, já vai lá no baú Pega um... Um suviu lá pra mim O que você quer? Um fuzil Morou? G3 ou... G3 G3 Visão da minha gerência Bom dia Visão, boa, boa Bom dia, né, pai Bom dia Bom dia O que que foi, malvadinho? Já tá brabo, malvadinho Qual é? Nada, nada Não Eu brabo? Ué, não sei Mandei bom dia Você falou bom dia, né? Bom dia, né, pai? Ué Opa Ah, bom dia Você mandou Ih, qual é? Fui tomar um Adalgésico O Adalgésico O cara tá chapado Ele tá muito estranho Ué, a Maria Maria Não tinha proibido criança Aqui nesse mundo aqui? Não tinha? Inclusive o Hunter Tava conversando com ela ali Aperto do meu carro Você não quer ficar comigo, não? Não sei o que que é Não, tô perguntando Pra mim tinha proibido Pra mim tinha proibido Criança, né? É, então tem que falar Com as outras crianças Aperreta, eu matei meu filho Me mandaram Me obriga Coé, medo Cara, que tu matou teu filho Que tu é psicopata mesmo Coé, bobatinho Pararam que o bagulho ia ficar louco Dois Valeu, amigão Você me deu quantas, Muni? Duzentas, né? Duzentas Duplicou Peguei minhas cento e cinquenta Acredita? Amor Amor Quem é, Amor? Quem é, Amor? Hã? Do nada, Maria Rapaz Hum? Rapaz, tá certo Cadê, cadê Como é que ela falou isso aí com ele Que eu não vi? Falou como? No WhatsApp, foi? Tá fazendo gracinha? Cadê o cara? Cadê o Hunter aí? Cadê o Hunter aí? Olha o primeiro ali, ó Curti na foto Vem aqui, Hunter Vem aqui, já corti na foto Não, o Hunter já tava na foto Que o quê? Que papo é esse aí, Hunter? Que papo é esse aí, amigão? Que papo é esse aí, Maria? Que papo é esse aí, Maria? Não pode curtir foto, não? Negócio de amor, Maria? Ué, o que que tem? Ué, o que tem o quê, Maria? Não é possível Rapaz É só uma foto Não Se for uma foto, duas Pode ser até um vídeo Eu não achei legal, não, viu? É, né, Hunter? É o quê, Hunter? Best friend? Vocês? Qual que é a fita? Hein, Hunter? Hã? Vocês é best friend? Melhores amigos? Vocês? É, best friend sim É, best Pois é Pois é Já vai cortar esse negócio de best aí Senão já vai descer Hunter E Maria já Pro best lá de baixo Conhece o best lá de baixo? Pois é Pois é Pois é Pois é, viu? Tipo de brincadeirinha que não, hein, rapá Vixe Maria É, vixe Maria mesmo Vai pra lá Já sabe, né, Maria? Esse tipo de brincadeirinha aí, Maria Você já vai ver teu destino já Viu, engraçadinha? Visão, rapaziada Aí, ó Teve uma reunião ali agora Vou deixar aí o O dois aí A gerência aí Que tá mais à frente aí Escolher aí Quem vai participar dessa parada aí Mas no mais Só pra avisar vocês aí Que eu tô de volta Sabendo de tudo aí Que tá acontecendo Viu? Qualquer gracinha Patifariazinha Quem não tá brotando E quem tá brotando Pode deixar que essa semana aí Vamos alinhar, viu, bandidagem? Tranquilo? Boa, bandidagem Tranquilo Não é isso Então é isso Já escala Ô, Hunter Não quero esse tipo de gracinha não Viu, amigão Tá muito enxergadinho Íntimo, viu Não tá não? Tu? É, forte abraço Sou teu parceiro agora Eu sou o que teu? Meu chefe É, isso mesmo Teu chefe, hein Vê legal Sou teus amigos aí Que tu é Isso mesmo Chefe do tiro Fica esperto, hein Escala aí, Gugu Quem vai participar disso aí Tá, rapaz Eu sim Valeu, Cleiton Muito obrigado Por receber aí, Cleiton Chefe do tiro Valeu, Daniel Reis Muito obrigado aí Pelo recebe com o Prime, irmão Tamo junto É, vou escalar Uma primeira pessoa aqui Vai ser o 5K 5K Você já tá escalado na parada aí Demorou? Ixi, perdemos Você vai querer ir Ou não? Pode ser Não Não é, pode ser Pois é, nesse negócio pode ser Eu já tinha Eu já tinha tirado já Dois Tem carro não, rapaz Tem carro não, Boné? Eu tô andando na mineração, já Mas por quê? Tu tava na reunião? Oi? Tu tava na reunião? Pode Tá, e aí? Não, tô na mineração aqui Ah, adianta aí Dá um jeito aí Dá um jeito aí, chapéu Ó, o Boné tá aí? Tá, tá Eu vou lá buscar ele lá O Boné tá aí Não, né? Vai lá, então Busque ele lá Ele tava farmando, Zé Ele tava farmando Pois é, mas não tem carro não? Lá não tem carro, tá ligado? Mineração, pô Ele tá indo aí, ô Pô, esse cara tá insistindo mesmo É, podemos negociar Posso te dar um dinheiro pelo carro E tá digitando igual o Gugu Gugu 2G? Vamos ver o que ele fala Tô esperando tudo aqui, ô Mano Todos que estiverem preparados Com seus cinco representantes Sejam direcionados ao aeroporto de Grape Se dirijam até ele com o carro Bob Depois nós vai pegar esses laranjas bolados lá, mano Queiro por ter esse aí que tão falando Sabe, dois? Lá do Mudinho Do Mudinho e sim É o do Trevo Do Mudinho ou do Trevo? Acho que é o do Mudinho Trevo, Trevo, Trevo Falaram Trevo lá Alguém aqui sabe onde que fica o bagulho dos laranjas, mano? Aonde, Rosso? Comprei esse kit em G3 Eu acabo de comprar Oh, mas ninguém tá brotando, né? Além do bonezinho Só ele, né? Tem mais ninguém brotando, né? Só o bonezinho Tá, demorou Deixa eu dar um salve aqui na dona Tá, pode vir Rosso Rosso também Rosso Kawa Se puder colocar outra pessoa aí, GG Tá, suave Tu não quer? Nota de boa? Nota de boa Tá, demorou Pra gente resolver como tá a nossa situação É... O Ares tá aqui? É o Ares, né? Tô bom Tô quase acabando, eu acho Tá, posso ir lá também, você? Que isso? 500 mil de grátis? Uai, vou querer Não, 500 mil é muito pouco 8kk Achei de interesse Tá, tu não tá de fuzil Bonezinho, bonezinho vai participar também É o quarto Só falta o quinto só, mano Aí o quinto... Mano, o quinto eu vou deixar pra tu escolher uma pessoa aí BK Quinta aí já é complicado Não, pode escolher aí, F Tá suave? Tu quer participar ou... Ou FJ? Tá suave? Não, não, não Não quer? Deixa os moleque aí Deixa eu ver os moleque no bagulho aí Tá, eu já escalei quatro aí Só falta mais uma Deixa eu ver Deixa eu ver Quem que ele escalou que eu nem percebi, tropa? Mano, vou dar... Falta uma, né? Uma pessoa isso Vim pra KMDK Primeiro bagulho ser importante aí Faz teu nome na parada hoje Demorando É isso, suave Temos que ficar cinco pessoas aí Rapaziada Quero ver vocês Dano de vocês aí O máximo de vocês aí, mano Bagulho pra representar Livre, leve e surto É o primeiro passo pra recuperar nosso dinheiro, tá ligado? Só isso Não precisa mais que isso, né? E a gente confia no potencial de exercício Vocês têm que ir lá Porque eu acho que já tá quase todo mundo lá Se quiser passar na loja de Romba Dá uma roupa pra vocês aí, Biano Vai olhando a roupa aí Comprar munição ali Pode ir lá Não é melhor só colocar a roupa da Turquia? É, mano Bota a roupa da Turquia Ou a mochila, né? Porque não sei se... Como é que os caras estão Ah, opa, parça Não dá, ali E já puxa pra lá E o resto aí? Vocês vão fazer alguma coisa? O resto da galera Mano, aconteceu um bagulho zoado lá, tá ligado? Eu não sei Eu acho que é melhor esperar acabar esse evento Tá ligado? Tá, na própria reunião? É, mano Os caras de laranja aí Nós nunca vimos na cidade A Yara só perguntou, parça A Yara... Mano, a Yara falou assim Eu não sabia que vocês vendiam colete, pô Aí os outros caras também falaram que não sabia Aí o cara já meteu rasgado pra Yara, pô Não, ele falou assim É, mas eu não sou obrigada a vender pra você Tipo, eu nem sei nem quem que é, tá ligado? Eu falei pra mim, só tinha ninguém E eu falei deles e da munição dos rosas também Porque eles ganham produto na cidade Pra apresentar, tá ligado? Então, tipo, não tem como a gente saber Que tem outras pessoas Os caras dos laranja? É, e o cara falou assim Ah, mas se eu não quiser eu não vou vender pra você Tipo, foi mó proção De graça, do nada Ah, não sei quem que é Do nada, do nada Porque, tipo, não sei realmente, mano Eu não sei quem que é Ah, eu fui lá falar lá na parada lá Os caras lá, o Blade veio querer entrar no meio Porque os caras pegam Os caras pegam produto Os caras pegam produto e não quer vender pra cidade, mano A minha ideia não era nem pegar na pista, não Já que o Russo sabe o QG Onde é que é o QG deles? Os caras pegam os frentes lá na casa que pega fogo Ah, por quê? Porque o Ney Noé tá sem maquinário E a gente tava precisando comprar colete E não tá conseguindo Só que a gente não sabia que tinha outras pessoas Aí a moça lá perguntou, né Se tava conseguindo comprar as coisas Então eu falei Ah, eu não tô conseguindo comprar colete Aí a Bop falou Eu tô O pessoal dos laranjas 5k, né 5k, né 5k, que daí ele vai tacar um 2, um 3 Aí, né, troca Acho que tá vazando aí Eu? Aham Ixi É Foi mal, foi mal É, beleza Demorou, Yara Dá pra brotar lá Já quer fazer isso pra agora já? Reunir geral já ir lá? Ou vai deixar pra depois? Eu esperava isso Acho que era bom esperar É porque esse pessoal também tá Da mesma forma É, da mesma forma que a gente vai estar com menos 5k Eles também vão estar, tá ligado? Você quer ir, não vai Mas eu acho que os frentes vão estar nessa parada aí, entendeu? Os frentes deles, será? Pra trocar tiro? É É, ficar nele Não vai ter que pedir pra passar raiva É que a parada É que a parada é Tem que falar e fazer Tá ligado? No ato Não adianta falar e ficar demorando Quanto mais a gente perde tempo aqui Menos a chance de fazer a parada acontecer pra dar certo Então, se quiser aí Nós vai, nós já sabemos onde é Então, vamos embora Entra em geral aí Bora, tropa Dá-lhe, dá-lhe Vamos Baixa Tu tá com quem, Maria? Tu fica com quem? Hã? Tu vai usar esse carro, né? Tu tava lá na frente? Tu fica lá na frente? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vem aqui, ô Dani Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Tem que ir com a Isha Hunter Aqui, aqui, anestesiana aqui, ó Oi, Yara, você pegou o rique? Repara aí